Ser mestre de Reiki é compreender a atitude de aprendiz. Ter sempre uma mente vazia para que possa escutar as necessidades dos outros. Ser mestre de Reiki é um percurso tão cumprido como o totuoso e irá requerer muito de ti. Por mais que penses ser fácil ou que estás no caminho certo, ao longo do teu tempo, irás compreender a profundidade e esse arquifício que esse trabalho requer. E saber que como todo mundo, você é humano e tem o direito a errar, a recomeçar, a descansar, a fracassar e que tudo tem o seu tempo. Por mais que lhe pareça demorar muito. Ser mestre Reiki é mais do que ensinar, é viver o que ensina. Pratique Reiki em tudo na sua vida, em todos os ambientes, momentos, profissões, rotinas, na natureza e com o próximo. Ser mestre Reiki é seguir um dos princípios de Jesus, o amor incondicional. Uma mente vazia traz um coração preenchido. Quando temos o coração preenchido, compreendemos melhor o amor incondicional e a compaixão. Eliminar o julgamento e o ego é a única forma do amor transbordar em você e transformar o mundo em sua volta. Moça livre é a única forma do amor transbordar em você e transforma a forma do amor transbordar em você. Find 有 muito tempo que você possa continuar 18 combine no seu tempo, escolher na sua vida, Dr. Paul esperou��う cheio. Cheiofan LENG Tudo está conectado. Permítese.